Estou tranquilo, estou com a minha mente sossegada, estou em paz. Fui candidato a vereador, não fui eleito, mas agradeço a cada um de vocês. Estou com a cabeça tranquila ao saber que fiz uma campanha limpa, sem chujeira, sem compra de voto. Se vocês souberem, quem quer comprar uma Belina 89? Eu vou ter que vender a minha para pagar as contas. Eu não mexo com política, mas nunca isso é uma desgraça. Obrigada equipe aí quem votou em mim. Quem não votou traíra, que Deus te condena pela sua falta de ética, viu? Pela falta de personalidade que você não tem. Você não tem, tá? A Arapuca cai por cima de quem está devendo. Vocês pegaram o meu e não votaram em mim. Porque esses votos que eu tive, minha família estava toda aqui comigo, meu povo. Meu povo estava aqui comigo hoje na minha casa. Tá bom? Então assim, que vocês que não votaram em mim, por favor, não dirijam nem a palavra mais à minha pessoa. Eu peço até pelo amor de Deus, se você tem o mínimo de escrúpulo, tá? O mínimo de escrúpulo. Porque eu apostei em vocês. Eu poderia colocar outras pessoas, pobres e honestas, que votavam em mim. Mas eu resolvi colocar vocês para trabalhar para mim. Resolvi. Então falta de ética. Ó, caráter não se compra, não se vende. Caráter, quem nasceu com caráter tem. Quem não tem, é uma pessoa indesprezável. Indesprezável. 21 pessoas na minha equipe não votaram em mim. Vai pra porra que pariu. Vai pra porra que pariu. Se eu vou ter sua consciência, não contem comigo pra nada. Pra nada. Estou revoltada e chateada. Eu sou caladinha, não sou? Ah, mas quando eu zango, ninguém me segura, viu? Ladrão, rodaram meu dinheiro e não votaram em mim. Não é todos não, viu, gente? Desculpa. É só as pessoas que sabem que não votaram em mim. E tem a plena consciência disso. Vai pro inferno. Vocês são ladrão. Pegaram meu dinheiro e não votaram em mim. Tropa de ladrão. Tropa de ladrão. Eu tive 31 votos. E eu contei. Ó, meus cumpades, minhas comades, lá da fazendinha. Vieram votar, porque eles nunca votaram na vida deles. Eles vieram votar só por minha casa. São mais de 15 pessoas só lá, gente. São mais de 15 pessoas só lá. Mais de 15 pessoas só lá. Então, e aí? Ei, eu tô errada? Hein? Me fala aí. Tá? Desculpa aí a minha sinceridade. Mas minha amizade não tem mais não. Viu? Acabou. Amizade não. Que vocês não são amigos. São traíras. Tchau. Tropa de filha do aéreo. Não desanima, povo. Não desanima. Nós não perdemos. Quem perdeu foi os traíras. Quem perdeu foi o povo que colocou esses dois homens lá dentro. Quem perdeu foi esse povo que lutou pelo retrocesso. Não desanima. A Dinalva queria o melhor pra Rio Verde. Os traíras que estão nesse grupo. Alguém. Quem votou do lado de lá e tava aqui de olheiro, de traíra. Ouve isso. Nós não perdemos. A Dinalva não perdeu. E quem é Dinalva vai continuar sendo. Eu sou Dinalvinha. Enquanto a Dinalva não falar. Eu vou deixar a política. Eu não abandono a Dinalva. Agora quem perdeu foi esse povo safado. que tava aqui levantando bandeira com a gente. Dando rezada com a gente. E traindo a gente apunhalando pelas costas. Eu não sei. Mas eu vou descobrir. Eu vou rastrear um por um desses traíras. Eu vou fazer questão. Hoje eu descobri uma família. E vou descobrir o resto. Não desanima. A Dinalva não desanima. Militância. Povo não desanima. Não desanima. Rio Verde precisa de nós. Rio Verde precisa de nós. E nós precisamos continuar lutando. Não acabou. Nós não perdemos ainda. Vamos esperar quatro anos. A cidade vai estar destruída. Acabada. E nós vamos reerguer. Com a graça de Deus. Não desanima povo. Dinalva. Não desanima nunca. E povo que traiu a Dinalva. Pode ter certeza. Eu vou rastrear. Boa noite para todos aqui. Eu vou expressar os meus sentimentos. Não por mim. Mas sim pelo pastor Robson. Um homem ungido. Pastor. Um homem bom. Digno. E a igreja falsa. Dos assembleianos. Falsos. Um povo falso. Não votaram no pastor Robson. Que vergonha. Para os assembleianos. Estou falando aqui. No grupo das assembleias de Deus. De São José do Rio Claro. É uma vergonha. Essa igreja. Eu estou com vergonha de ser assembleiana. Estou. Isso é uma vergonha. Gente. Toma vergonha. Crentes safados. Crentes sem vergonhos. Não honrar o pastor. Robson. Não. Eu estou expressão. E se quiserem me expulsar da igreja. Pode me expulsar. Bença. Muito obrigado pela compreensão sua. Viu. Para você considerar eu como sobrinho. Não considera não. Para mim. Para vocês. Eu não sou nada. Sinceramente. De coração. Para mim. Ou. Eu acho que eu considero. Só minha avó Ana. E minha tia Alete. A Camila. Que sempre lutaram por mim. Para mim. Vocês tudo morreu. Tudo. Tudo. De coração. Eu quero que vocês. Vais se fuder. Se fuder. Viu. Porque eu tenho uma família. De quase trezentas pessoas. Para me ter dezenóis votos. Gente de morada. Viu. E não quer nem papo. Nem me cumprimenta. Pelo amor de Deus. Eu não me cumprimento. Vocês vão escutar o que não deve. Cara. É desgraça. É gente. É nisso que dá. É nisso que dá. Tanto de amigo falso. Tanto de cambada. Eu vou falar. Beleza. Agora eu vou falar. Vocês podem repostar esses áudios. Pode mandar nos grupos. Porque é grupo da família. É grupo de trabalho. É grupo do bar. É grupo da sinuca. É grupo da cerveja. É grupo do truco. Eu quero que esses grupos. Vais tu da puta que te pariu. Eu candidatei. A vereador. Todo mundo falando. Vai. Vai que você vai ganhar. Vai. Vai que você vai ganhar. Você é um cara conhecido. Eu tive dois votos. Dois votos. Um eu sei que é eu que votei. Lá em casa mora eu. Mora minha mãe. Minha veinha. Mais meu pai. Que aliás. Ou mora meu outro irmão. E eu não sei nem quem foi que votou em mim. Quem que é o outro voto. Né. Cambada de vagabundo. Cambada de desgraçado. Né. Agora lá em casa criou até briga. Porque esses dois votos. Eu votei em mim. Agora eu não sei se é meu pai. Se é minha mãe. Todo mundo fala que votou. Cadê os quinhentas e tantas pessoas. Gastei três mil real. Dava cinquenta pra um. Quarenta pra outro. Não. Tô precisando de um gás. Tô precisando disso aqui. Não. Vai. Que nós tá junto. Tamo junto. É nós. É nós. Né. Emprestei dinheiro pro meu irmão. Dei dinheiro pra minha mãe. Juntei toda. Tudo que eu tinha. Toda economia. Quebrei até meu porquinho. Né. Agora. Cambada de desgraçado. Conversei com mais de quinhentas pessoas. Todo mundo falou. Tamo junto. Vai ganhar. Vai ganhar. Quem votou em mim. Desgraça. Eu sei que eu votei em mim. Quem que é a outra pessoa. Não sei nem se é minha mãe. Não sei nem se é meu pai. Não sei nem mais em quem que eu posso confiar. Grupo disso. Grupo daquilo. Grupo da família. Grupo dos cornos. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vocês não querem depois que a gente xinga. Não querem que a gente fala isso. Querem que fala aquilo. Cadê a cambada de desgraçado. Eu gastei dois mil real. Só com um. Com outro. Com outro. Pra família foi mais de mil reais. Então deu mais de três mil reais. Né. Não. Vota. Eu vou pedir voto pra minha família. Cadê. Desgraçado. Eu quero que todo mundo me devolve meu dinheiro. Seus cambada de mentiroso. Fala que é político que mente. Eu sei que mente. Cambada de chifrudo. Eu vou pedir conta até do meu emprego. Meu patrão. Né. Vai. Que eu vou votar no C. Vai né. Minha faqui. Todo mundo é. Não. Não quer te ver crescer. Vai tomar no cu. Patrão. Filho da puta. Patrão. Capeta. Seus vagabundo. Filho da puta. Filho da égua. Eu quero falar em política comigo. Eu vou dar um tiro. Eu vou mandar molar meu facão. Porque nem dinheiro pra comprar um revólver. Eu não tenho mais. Se eu tivesse dinheiro pra comprar um revólver. Eu ia comprar tudo de bala. Eu ia matar vocês tudo. Cambada de vagabundo. Filho da puta. Todo mundo que eu já falei. Ô. Ô. Votei no C. Votei no C. Votei no C. É o capeta. Eu olhei lá. Acabei de olhar. Só tô com dois votos. Dois votos. Cambada de chifruto. Filho da puta. Não me fala em política mais não. Desgraça. Capeta. Fala meus amigos. Obrigado pelos três votos dos 40 colegas que eu tive no bairro Daia. Acho que só três que era meu amigo mesmo. Beleza. Então a gente decepciona com certas pessoas. Mas eu não sei. No meio de 40. Qual foram os três que votaram em mim. Eu tenho certeza que eu votei. A minha esposa votou. E meu filho votou em mim. Agora. Então. Eu não tenho nenhum amigo aí. Beleza. Só que isso aí vai passar. Passageiro. Quando a gente fala. Política é um jogo. E esse jogo eu perdi. Mas não perdi sozinho não. Muita gente vai perder comigo. Falou meus amigos. Tchau. 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 Tchau.